Fala galera do YouTube, voltamos aqui com mais uma gameplay para vocês, estamos aqui no FreeFly Então vamos pegar uma partida aqui, estou jogando no celular Vamos ver como vai ficar Isso não manja muito não hein pessoal, sou novato aqui no FreeFly, tem um rack de ursinho rosa aqui Vai ser mais fácil para achar isso no mapa Sou caí na porrada Toma na cara, safada Toma, toma É, vou ver se eu compro o controle Nossa, eu queria cair ali em cima, mas não deu Vou ser meio bugado para jogar com isso aqui Ficar passando o dedo na tela do celular, meio ruim Vou ver se eu compro esse controle aqui usando o celular Vai ficar mais melhor para me jogar Bora lá Deixa eu marcar aqui, não acho que eu quero cair, deixa eu ver não acho que eu venho a fim Nem parece É, passa aqui no meio Passa no meio Passa no meio, quando chega lá perto ela dá um pulo Tambora que eu não morro logo no início né Ó, tá chegando perto Nossa, quem Fiz aqui e saiu a espuminha do meu fone, do ouvido Deixa eu encaixar aqui de volta Aqui, aí Bora lá Pular Vou apertar aqui para descer mais rápido Senão eu vou morrer Antes de chegar lá embaixo Nossa, eu tenho cara caindo lá embaixo já Deu ruim para mim Deu ruim Vou tentar cair naquelas casas ali de perto ali Corre, mano Corre que o cara está vindo Pega, pega, pega Cadê as armas? Caramba, cadê? Tem nenhuma arma aqui, mano Com a de uma arma? A de uma arma Opa Agora ficou melhor Coletinho Não Essa aqui parece que é melhor Aí Que isso aqui Coletinho melhor? Não Mochila São lição Vamos tentar matar Algum peão Agora Eu vi que estava todo de ali para cima Ô meu Deus Não é para atirar não Estou vindo atirar ali para baixo Opa Tem inimigo aqui na frente Só não quero morrer logo no início, né? Morrer no início é ruim Vamos dar a volta aqui Tem ninguém ali? Vou trocar essa arma aqui, mano Essa aqui é qual? Aí Bora lá Não estou achando ninguém Opa Tem cara para lá Cadê os caras? Cadê os caras? Está ali para baixo Agacha aí Ali um peado Caiu? Que mentira, mano O cara não está remiado, não? Olha que filha da mãe Que mentiu para mim, mano Que filha da mãe Estava com a 12 também, mano Quero ver se eu vou Segurar bala no peito com a 12 Peguei uma balinha Nossa Fiquei para sair da partilha Nossa Que ruim Bora lá Pegar mais uma partida aqui Nossa Nem esperei para ver o que eu ganhei ali Vamos pegar outra partida Aí eu vejo o que eu ganhei Bora lá Nossa, sou bom para o branco E a minha roupa é de mindinho O pobre Ei, pobre Aí Toma o suco Vem, vem O que é, cara? Você quer tentar? Sai fora, cara Olha o que eu tenho de elefante rosa aqui Cheio de elefantinho rosa Elefante com dragão, polvo Sei lá, bruxo Pô, devia dar alguma roupa, né? Pelo menos Halloween, né, mano? Sempre que os jogos Dá alguma coisa, né? Os caras queimam de vaca, hein, mano? Vou cair um pouquinho para cá Ver se consigo Pegar alguma coisa Pulei Olha o monte de elefante rosa Caindo do céu Olha os elefantes caindo Nossa, como assim Os caras caem mais rápido que eu, mano? Isso é inédito É inédito Vou limpar aquela casinha ali Ah, é como é que se o pessoal me chamar Só porque eu estou jogando Mensagem aí do Face, mano Vou bloquear todo mundo Opa Opa Cadê o cara? Cadê o cara? Está dentro da casa? Vou botar esse daquilo, então Então, falta alguém me matar pelas costas, né? Vou tentar matar aquele Nossa, tem o cara atrás de mim, é? Olha, tem ele tirando em mim Ali está ali Morreu, filho da mãe Pega esse covete aqui que é melhor, né? Agora estou nos 12 Agora estou nos 12 Então, mata aquele cara que tentou me matar, né? Está tirando nas minhas costas Vamos tentar pegar ele Ali, o cara ali É o cara? É alguém que morreu Vamos ver se eu acho alguém aqui, mano Só achei só um Nossa, o outro cara é uma mão feia, mano Vou tentar pegar e saltar a arma aqui Vou pegar e saltar a arma Ah, caramba Pego essa E a outra deixa embora Ahn Caramba, cadê os caras? Se mataram tudinho Os caras se mataram tudinho já Só vou matar um só Não estou achando mais ninguém Caramba, os caras fugiram tudo Deixa eu sozinho aqui Deixa eu sozinho aqui, meu E agora Os caras não mostram onde que o pessoal está? Opa Tem um na minha frente Então, bora para lá Falaram que tem alguém aqui na minha frente Cadê esse cara? Falaram que tinha alguém aqui, mano Opa Capacete Não Ei, caramba Vambora ver se eu acho alguém aqui Cadê esse carro? Eita porra O cara me atropelou, mano Que arrombado O cara pegou pelas costas, mano Que arrombado, mano Safado Pilantra Vem pelas costas Safado, mano Ah, isso fica fácil, né? Vai ficar atropelando os outros Beleza, pessoal Vou ficar com o vídeo por aqui Escreve no canal do show e deixe o comentário É nóis Falou Ui Vamos ver o que eu ganhei primeiro Antes de sair Ahn Vou escolher esse daqui Dinheiro Calma aí Calma aí É isso aí, pessoal Falou Fui Até a próxima Tchau